Olá Israel, bom dia pra você e a todos que nos acompanham nesta quinta-feira. Ontem um policial que retornava pra casa, estava de folga, avistou dois homens sentados em frente a uma residência com uma sacola na mão e atitude suspeita na rua Ejid Tobé, no bairro Jardim Alvorada. Durante esta notória ação duvidosa, o policial fez uma ligação no telefone 190 e pediu apoio do Copom para uma viatura ir até o local e auxiliar na abordagem. Durante esta abordagem policial, junto com a Força Tática, ali foram localizados no bolso do homem de 29 anos R$ 484,00 em dinheiro e ainda 10 porções de maconha. Na sacola que ele estava carregando, que estava ali nos pés dele, havia mais uma pequena quantidade de maconha e alguns cigarros já preparados para a venda. De acordo com o relato desse homem de 29 anos, ele vende um entorpecente em frente à residência estava acompanhado do colega que só teria parado para prozear e vendia as paradas de drogas de R$ 10,00 e paradas de R$ 50,00. O mesmo recebeu voz de prisão, foi levado para a debaque, onde foi autuado em flagrante. O colega dele prestou depoimento, ficou registrado como testemunha e foi liberado. A droga apreendida foi entregue para a Polícia Civil fazer o catálogo da ocorrência, já segue apreendida e será entregue para a Justiça para fazer o descarte devido a Israel. Muito bem, Alfredo. Vamos falar de uma casa aí que pegou fogo na noite desta quarta-feira durante a destruição do imóvel. Um cãozinho acabou morrendo, rapaz. Que tristeza. Onde foi isso? É, Israel. Foi ali no bairro Paranapungá, onde essa residência, que estava fechada e somente com um cãozinho dentro, acabou pegando fogo. Acredita-se que foi um curto-circuito e, infelizmente, o cãozinho não conseguiu se salvar. Acabou sendo queimado ali pelas chamas que destruiu o imóvel. O corpo de bombeiros foi chamado na noite de ontem para conter as chamas nesse imóvel, mas, infelizmente, não pôde fazer muita coisa a não ser o rescaldo e fazer ali somente a averiguação para ver se as paredes não haveria risco de queda. Infelizmente, o fogo destruiu rapidamente tudo que havia no local. Nenhum ferido, felizmente, mas para a família que tinha esse animalzinho, esse pet, acabou perdendo esse animal dessa forma trágica, queimado no meio desse incêndio que destruiu também todos os bens que haviam dentro desse imóvel, Israel. Ô, Alfredo, você está sabendo agora, com mais detalhes aí, foi um incêndio provocado ou foi algum problema de eletricidade? Israel, esse do bairro Paranapongá acredita-se que seja um curto-circuito. Hoje de manhã, o corpo de bombeiros foi chamado para um outro possível incêndio, lá no local conhecido como invasão, na saída para a Brasilândia, após o bairro Guanabara, aonde, segundo informações, o próprio morador da residência teria ateado fogo na casa. Ao chegar no local, os militares do corpo de bombeiros foram informados pelo homem, que é dono do imóvel, que o fogo teria sido provocado pela esposa, que tem problemas psiquiátricos, e ele já havia conseguido conter ali alguma parte do incêndio. O incêndio esse que não tomou conta do imóvel, apenas em alguns objetos, os militares do corpo de bombeiros conduziram essa mulher na ambulância, na UR-113, para a UPA, para que ela pudesse ser medicada e se acalmasse após um surto psicótico e ter ateado fogo na própria casa, Israel.